Música 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 Salve Amada Música 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 Me chamem de natureza Música Música Me chamem de mundo Eu estou aqui A mais de 4 bilhões No meio de anos Na verdade Não preciso de vocês As pessoas Precisam de mim Música Seu futuro depende de mim Música 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 Aê, jurema Acolha cá e serena lá pra dentro do lugar Jurema Jurema